Hoje me encontro novamente com a mente, vida ensina Através desses mitos eu clamo a ajuda de cima Vacina é rimar direta, concreta, dose letal Mostrando para a sociedade o bom é importante Provisado que eu faço, né ligado é só manter a minha meta no compasso Os cara anda de skate, e com o mic na mão cê sabe que isso não é só enfeite Levanta o astral, seu astral tá abaixo do meu pisante Vai vendo só eu falo sério, eu botar seu corpo no skate e levar pro nem contrário Vai vendo só eu corto as suas asas, sinceramente parceiro minha rima que mexe em brasa Irmão, olha só seu retardado, vai cortar as minhas asas, tá cortando pro seu lado Os cara anda pra sua casa, eu que bebo o Red Bull e ele que tá na asa Cuta que pariu irmão, sem falar palavrão, eu vou fazendo aqui a repartição Eu quero mais aqui você na caia, eu tô ligado que aqui é só a caia Porra que virando a menina, ataca o direito, ficou de bababá, mas não fez o conceito Não surgiu o efeito que você falou, mas agora vai comer um pouco de ababassou Se ninguém é só fazer o que isso é essencial, posso fugir como uma bomba de efeito moral Aí Crisinho, fique esperto, não quero te acompanhar, sabe por que com a rima eu faço meu próprio trajeto É cada um na sua, você é com o pé no chão e minha mente flutua Então eu vou te dar uma dose de talento, porque o Red Bull isso não tá fazendo Você tá rimando e tá se arrependendo, o que tá acontecendo é o que eu dito Tô veredito, falo e recrito, não edito Fechou Aí, eu sou MC, você é um prego Eu não posso quebrar tudo, mas a sua cara eu quebro Presta atenção parceiro, o que que é esse style? Eu vou animando aqui só, animando o baile Cê deve tá viajando pra lá, deve ser o segurança que cê tá fim de agarrar Pai, irmão, acho que isso é verdade Essa é viajando, dá pra quando eu fiz improvisando Aqui, parceiro, só segue descolajando do flow Dessa levada, você não arruma nada Do que você não acompanha, parceiro, nessa pegada Então eu sigo, nesse instrumental É tamando assim, vi que você é um animal Então, veio uma caça-briga Cê tá mandando o ovo, amanhecer com a boca cheia de formiga E durado que agora na rima eu te parto no meio Já era, vai ser tipo um oitai Ou que vocês preferem, pode ser igual a espada de um samurai Eu vou cantando, é só pra te falar Tava tentando chamar o segurança pra te retirar Porque aqui eu sou inteligente Esse cara não é MC, ele não passa de um indigente Missão, irmão, onde é que tá só criatividade e improvisação Enquanto eu rimo, não tô no meio fio Mas olha só, a galinha tá sentindo frio Tá ligado que eu falo é pra você Sabia que rimar contra mim começou a tremer Então se agasalha, você tá sem falha Agora eu corto sua gaveta, como a navalha Você não tem criatividade, sua rima não tem estabilidade Mas eu não faço metade daquilo que eu posso Pra acabar com tu Então na moral eu vou tipo Sun Tzu Pesado, tipo na guerra Hoje o Crisim vai voltar de baixo pra terra Desse jeito é só Aí o L, melhor se aumentar Vai pro outro universo, porque aqui não é seu lugar Você olha pra mim e me admira Baba ovo, eu que sou a galinha Você que vai botar o ovo Se liga só no rap improvisado Viaja aqui, sou verdadeiro Eu sou o galo que manda o lugar inteiro Você tá viajando, tá ecoando Sinceramente não tá acompanhando Você só fala palavrão, me baia Eu sou o mioca e você é a lacraia Eu é uma escola e você é aluno Por isso que parceiro, o seu produto de consumo É a rima que ninguém o manda Se não tem dia, demanda Então parceiro, eu te falo, se manda Porque você não comanda por um piloto Porque se você tem é só um papuz de outro irmão Você vai ser eliminado, vai ser retirado Quero ver, se tá preparado Tem que ter treinado, tem que ter estimado o neurônio Porque se não, o hormônio não vai subir a cabeça Se você não queimou Eu sou aluno e meço bem improvisado Você é professor, mas não meu Porque eu não sou fracassado Eu parto é pra cima E se não, o round aqui agora é briga Você tá ligado que você se comprometeu Quer ver o título meu? Eu vou te enregaçar e você vai ficar no breu Sinceramente, seu nó mané Vai ver meu título quando sua cabeça estiver na sola do meu pé Aí eu quero ver você me retrucar Vem falar do meu piloto, já meliza Não é culpa minha, seu status de homem da paralisa Porque você é uma falha Infelizmente, você jogou a toalha Eu vou te mandar pro céu Minha cabeça, no seu pé, esqueça Minha vontade é colocar uma ideia na sua cabeça Isso daí, isso que é competência Eu vim pra fazer um freestyle sem violência Porque, irmão, isso que é competência A batalha não é de grito, é de inteligência Nessa você pegou Olha só, você está fugindo Você não me compromete Eu tenho mulher, já sou comprometido Então agora você pica no caco É isso que dá Você ser um fraco Você atrasou o processo todo Por isso que você saiu com cara de bobo É nó, é show Você não acompanha o flow e a levada Sinceramente, você não manda nada Só fica me olhando Deixa eu te olhar Hoje, quantos são do Paroíba que você vai ganhar? Irmão, eu sei que você tem estratégia Mas só que no umbitário O Crisim chega de areja Irmão, não sei o que aconteceu Mas de cara feia Essa cara você tem nem do dia que você nasceu FBC Responde 45 segundos Aí Crisim Eu vou te destruir com o garfo Aqui é Ninho de Sirim Eu apresento o filhote de Mafagarfo Tá ligado que ideia da cara tem a estratégia E pico dá a sua cara Tá ligado meu irmão, não tô no site Na sua cara, na rampa eu faço rock slide Tá ligado meu, te mato Tá ligado que aqui são fá Quinta é improviso Aqui tem a falta de proceder Eu não vou ceder Entenda que você Tão aqui na métrica O duelo é de MC Se não é de estética Aqui é rima, eu repito Você é homem, eu também Ainda bem que você não me acha bonito Eu vou te comprimir Vou te tirar daqui Porque sinceramente você não tem dono free Não tem um dono free como pode Algo boné ainda gosta A babicha de forte Presta atenção Até agora fulano Devei chegar pro médico e falar que você tava andando Sabe por quê? O que vai ocorrer? Você não vai andar mano Eu vou te papar correr Isso aqui é a novela do seu final Concessão de esbancamento e sem falta pra comercial Olho pro umbigo aqui é coisa séria Se estupro o peito enquanto eu olho pra patria Não adianta seu cabaço estupro o peito Só que ele não vai parar o meu aço de rima No seu peito o que te desanima Escuta a base e já entro no clima Tá ligado aqui nessa correria Eu vou representando a periferia Você falou que não tá comendo Mas vai gaguejando Que se foda meu parceiro eu tô só te analisando Não tô pagando Não tô viajando Foi em si que escutei Mas só articulando O beat tá alto Pede pra baixar Enquanto isso não improvisa Eu vou desculachar Eu tô escutando o instrumental E o meu mental Dizendo que eu vou causar o seu final Eu não preciso de prever o futuro Eu tenho capacidade Me sinto seguro O coração pode estar batendo O que importa é que a gente tá desenvolvendo Você tá querendo jogar abaixo Olhando no olho Parceiro vai gostando do esculacho Ele vai gostar com a rima que eu trago Eu não preciso de beber nem de um trago Só preciso da minha atenção Pra poder focar e mandar com concentração Junto com esse monte de gente observando Presta atenção A gente vai improvisando Eu improviso Adaptação Pra isso eu sou apto na improvisação É a batida que vai me inspirando Enquanto isso eu sinto o beat me tocando E me dizendo o que eu tenho que fazer Não é questão de ganhar nem de perder Se eu caio eu levanto Pronto pra causar espanto Vida na parada Desculpa eu te dizer Sua vida não vale nada Então agora no barato Cê não fica no tabaco Porque você só um salto alto Tá ligado aqui? Sem ideia Eu vou te tirar Te dizendo pra pé Se tirar da passarela Tá ligado? Sem ideia Eu mando rir Não fico na sequela Tá ligado? Não fico com a ele Me estranha Tira Moleque cê veio É entre histórias Três pinhas Cê vai comer Cama pela raiz Eu vou te mostrar Que é muito cabuloso O que eu fiz Passa a mão na boca Eu não me deixo Segura ele Senão vai cair seu queixo É isso aí Eu sigo só na improvisação O L.M.C. rimado contra o cascão Então, irmão Tem que entender fluentemente Que que essa fumaça Tá tampando na sua mente Tá ligado? Tu verso improvisado O cara tá achando Que tá abafando meu chegado Tá ligado? Que eu mando improvisado Que que cê arrumou Seu cabelo Já tá todo cagado Falou do meu cabelo Então o L.C. liga no instame Eu seco esse alagador Parece um índio Yanomami Então aqui em Belo Horizonte O índio Yanomami vai mamar o bonde E não se arrega na parada Aqui na M. Provisada É engraçada com a sua cara O moleque não é Melissa Eu bato com a sua cara Ela fica mais roxa Que a sua cabeça Presta atenção aqui no vacilo Bichão de adeira e gola Só um chassi de grilo E nada, irmão Aqui sem besteira Todo mundo pode aplaudir o maluco no pedaço Então agora se fudeu Ele é maluco Mas não existe maluco mais que eu Porque eu sou muito maluco Não tumbo no barulho E me carego e brulho Fala da minha espécie Você nem se cuida Tá ligado? Agora parceiro Falou de mim Por isso que até hoje Você tá solteiro Eu mando a rima nova Ela não é arcaica Um índio aqui rimando Quando o Josh Bieber da Jamaica Vai voltar pra lá Não sabe virar Não sabe rimar Nem diversificar Ficou no blá 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 Me chamando de magrelo Eu sou magrelo sim Mas você sabe Quanto acabou A deslogidade do duelo Enquanto no amarelo Eu vou se fico elo Enquanto você só é só um frego Enquanto eu bato no martelo Fc Isso daqui é meu tatame Eu sou pesado igual o fone E o corpo do Mangane Você consegue entender? Você viajou Entendo o bom E sabe que o cara aqui dá show E sabe do que faz que eu sou capaz Você falou demais Mas na rima não foi muito eficaz Fechou E eu tô sentindo daqui Mas eu vou evoluir Porque eu sou MC Sou mestre de cerimônia E vivo com insônia Tá ligado? Mano, você é pior que os baseados com amônia Meu parceiro Nem faço esse corre Logo te socorre E vem falar Da minha estética Vai se ligando, parceiro A linguagem poética Isso daqui é o que eu faço É o que eu transpiro Pro papel e ninguém rouba Deus faço Ninguém rouba minha onda Ninguém rouba minha brisa Infelizmente Você não veste essa camisa Irmão, olha só Você acabou de cair na lenda Que você só fala dela Só fala de bagulho Porque sua rima é um bagulho E vira entulho Não tem a construção Não tem edificação Porque você não estudou E não teve educação Pra mostrar uma rima bem construída Infelizmente Você não consegue fazer isso Em cima da batida Em cima da batida E não é de beber Irmão, é a batida Que dá pra entender Aquela que bate no ouvido E espanta Por isso que parceiro Mando só uma conversa branca Cê quer rima e quer bagulho Parceiro, aqui tá tendo Eu me afastei Porque eu já falei Cê tá perdendo Não tô correndo dessa briga Parceiro, eu mando free sempre E essa é intriga Cê tá ligado, meu parceiro Que eu mando improvisado Eu falo do fribolado Também falo de baseado O que é que tem? Parceiro, eu sou MC Cê não é polícia Foda-se, não vai me reprimir Cê tá ligado Que eu mando no banho Cê ficou de caramba E hoje pra você É quem eu? Quem contou? Aqui você perdeu Cê tá ligado, mano Que o rock prevaleceu Pode olhar com essa cara De retardado Você não desproteta Parceiro, eu sou recastrado Rima Ele joga o amor E eu vou te jogar pra cima Você não vai conseguir assimilar Porque meu parceiro Eu cheguei pra improvisar Tá ligado? Que é que eu fico de bigode E você só fica com essa barbicha de bode Mas aqui cê vai tomar um bode Porque a minha rima é rara Tipo diamante Eu tipo O arcado Quando o rock rima Aumenta os decibens Aumenta os decibens Porque eu tô bolado Você não tem esse peço improvisado Irmão Eu não tô querendo te oprimir Mas aqui tem criança Isso você consegue discernir O que que você quer ensinar? Faz-me uma bolada de bagulho? Eu não tenho orgulho disso Irmão Se você for não é problema seu Mas a minha prazer não fiz mais é meu A minha prazer é minha Por isso eu te dou E mato Porque você tá pagando É de pé ou é saco Irmão Todo mundo botou a mão pra cima E tu também botou Igual uma barbara Irmão Você devia ir para a Disney Do lado de si Não tem amor Você não anda Não tem o que você tem Vai pensando Vai assimilando Enquanto isso A definição vai te destroçando O meu negócio é esse Sem divórcio No hip hop eu não sou sócio Só sou um membro integrante E se eu tenho talento Não deixo ele na estante Deixo no palco e rimo nesse instante A rima se aprofunda Hoje a criancinha vai encher de tapa na sua bunda Tá ligado? Pode crescer o chegado Você rimou aqui mas pareceu um retardado Falou que o papo é de criança Eu pego o microfone e já acabo com sua esperança Tá ligado que o avô faz uma trança Você é tão trouxa que só fica nessa dança Tá ligado que eu sigo no momento Sobe lá em cima pra se comparar o meu talento Aqui tu é pequeno É do raciocínio Você pega o microfone e faz geral Entra em declínio Você tá ligado? A avisação Eu vou pegar ele e mandar um flip Depois ralar nesse chão Você tá ligado? 880 então Eu não me desespero Se é 880 esse vacilão não passa de zero Diz que tenta Eu consigo O Vinicão não se aposenta Procura abrigo No improviso O papo é reto eu nem preciso de aviso A minha rima tá pro almoço Café e pra janta A sua rima só espanta Não atrás da fidelidade A criatividade Então cê fica pela metade Pode ter terceiro Mas não adivinho Eu vou brindar com champanhe e vinho Mas não pra me embriagar Pra me concentrar Tô em BH Demorou Mantenha o meu contexto Eu só lamento sua rima Vai pro texto Faço pano Mais um pano Rasca Por isso que eu mando a rima Que alastra Balança a cabeça Negativamente Mas que se foda Eu vou mandar o meu repente É isso aí O que é que você lá com a cara brava Sabe que vai perder? Então pode descer Cê tá ligado? Eu tô na pista de skate Corto o seu corpo e com o seu put Eu vou fazer o skate Tá ligado? Meu parceiro é que eu vou passear Botar o 360 e te derrubar Porque minha rima vai além Você não é ninguém Vai ficar de blá 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 Mas não vai mandar bem Se liga meu parceiro É best improvisado Cê sabe disso aqui Eu tenho orgulho Eu vou amar a pista Tá bonita Só esqueceram de levar o Itulio Tá ligado? Você fica com a perna baba E para esse lixo Eu contrato uma caçamba Por isso eu vou partir pra cima Mano, a nossa tá tão apertada Aqui até a voz fica fina Por isso eu vou seguir naquela Tá bom eu trazer Conhecer O jubilador da Cinderela E eu não volto o cara Quando eu vou rimando Eu sigo no repente Se quer descer ou alto Você apanha novamente Vamos, vamos, vamos Aí parceiro Cê vai somar um pouco Aí minha voz é fina E a sua é de um pato e rouco Tá ligado? Que cê só conversa fiado Sinceramente eu não vi o improvisado Nem pediu terceiro Cê é vagabundo Não adianta que seja Paião no primeiro e no segundo E hoje fruto E esse New Hank Hoje vai ficar É só pra presunto Tá ligado? Que aqui eu sou animal Não come uma carro ou nada Eu come sua carne Se eu sou animal Cê fica reparado Porque você sempre vai ser O ultrapassado E o Hank Você não manda nada Viu? Essa é a diferença Improvisada e decorada É só eu Tchau Tchau Tchau